Música Quinta-feira e você já sabe, é dia de TBT aqui na programação do MT Sesc TV. E no programa de hoje você vai conferir trechos do espetáculo As Tessituras de Manuel de Barros, estrelado pelo talentosíssimo ator Maurício Ricardo. A apresentação aconteceu no palco do Sesc Arsenal durante as comemorações ao aniversário de 304 anos de Cuiabá. Confira! Música 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 Sombra boa, não tinha e-mail, escreveu um bilhete. Maria me espera debaixo do engazeiro Quando a lua tiver harta Amarrou o bilhete no pescoço do cachorro e atiçou Vai, Ramela, passa! Ramela alcançou a cozinha num átimo Maria leu E sorriu Quando a lua ficou harta Maria estava E o amor se fez sob o luar sem defeito Dia abriu Dia abriu Sombra boa, não tinha e-mail, escreveu um bilhete Maria me espera debaixo do engazeiro Quando a lua tiver harta Amarrou o bilhete no pescoço do cachorro e atiçou Vai, Ramela, passa! Ramela alcançou a cozinha num átimo Maria leu E sorriu Quando a lua ficou harta Maria estava E o amor se fez sob o luar sem defeito Dia abriu Era uma vez 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 Naquele outono, de tarde, ao pé da roseira de minha avó Eu obrei Mas minha avó não ralhou nem Obrar não era construir casa ou fazer obra de arte Esse verbo tinha um dom diferente Obrar seria o mesmo que cacarar Os passarinhos cacaram nas folhas, nos postes, nas casas Eu só obrei no pé da roseira da minha avó Mas ela não ralhou nem Ela disse que as roseiras estavam carecendo de esterco orgânico E que as obras trazem força e beleza às flores Então Por isso Para ajudar Eu andei a fazer obra nos canteiros da horta Eu só queria dar força às beterrabas e aos tomates A avó aproveitou o feito para ensinar que o cago não é uma coisa desprezível Eu tinha vontade de rir Porque a avó contrariava os ensinos do pai Ah, minha avó Ela era transgressora No propósito Ela me ensinou que até as mariposas gostavam de roçar nas obras verdes Entendi que as obras verdes seriam aquelas feitas no dia Daí também que ela me ensinou a não desprezar as coisas desprezíveis E nem os seres desprezados Meu limão, meu limoeiro Meu pé de jacarandá Uma vez sim dolelê Outra vez sim dolelá Dizer que a lua cheia Quarteirão, quarto minguante Nossa Senhora do Monte São Pedro, menino Deus Meu limão, meu limoeiro Meu pé de jacarandá Uma vez sim dolelê Outra vez sim dolelá Dizer que Cristo nasceu Pela hora do divino São Cristão bateu no sino A luz do sol apareceu Meu limão, meu limoeiro Meu pé de jacarandá Uma vez sim dolelê Outra vez sim dolelá Minha mãe me deu um rio Era dia de meu aniversário Ela não sabia o que me presentear Fazia tempo que os mascates não passavam naquele lugar esqueci Se o mascate passasse A mãe compraria a rapadura Ou bolachinhas para me dar Mas como não passaram o mascate Minha mãe me deu um rio Era o mesmo rio que passava atrás de casa Mas eu estimei o presente mais do que fosse a rapadura do mascate Meu irmão ficou magoado porque ele gostava do rio igual aos outros A mãe prometeu que no aniversário do meu irmão Ela iria dar para ele uma árvore Uma que fosse coberta de pássaros Eu bem ouvi a promessa que a mãe fizera E achei legal Os pássaros passavam o dia nas margens do meu rio E de noite eles iriam dormir Na árvore do meu irmão Meu irmão me provocava assim A minha árvore deu lindas flores em setembro O seu rio não dá flores E eu respondia que a árvore dele não dava piraputanga E era verdade Mas o que nos unia demais Eram os banhos nus No rio Entre os pássaros E nesse ponto A nossa vida Era um afago Tô nos braços de mamãe Pra ela me acarinhar Apareça o valentão Para me tirar de lá Nos braços dela eu vou morar Me orgulho em ser criança E também em estudar A aprender coisas da vida Que venha me ajudar Nos braços dela eu vou morar Saber falar com mamãe Também agradar Também agradar papai A data comemorar Tenho Deus pra me ajudar Nos braços dela eu vou morar Mamãe é palavra doce Que sai do meu coração Com o tempo vai deixando Saudade e recordação Nos braços dela eu vou morar Quando eu ia pra escola Quando eu ia pra escola Orgulhoso na ação Sem esperar mamãe vinha Com um pedacinho de pão Eu estou nos braços da minha vida Eu vou morar Eu vou morar Vou nos braços de mamãe Pra ela me acarinhar Apareça o valentão Para me tirar de lá Nos braços dela eu vou morar Se a gente jogar uma pedra no vento Ele nem olha para trás Se a gente atacar o vento com uma enxada Ele nem sai sangue da bunda Ele não dói nada O vento não tem tripa Se a gente enfiar uma faca no vento Ele nem faz ui A gente estudou no colégio Que vento é o ar em movimento E que o ar em movimento é vento Eu quis uma vez implantar uma costela no vento A costela não parava nem Hoje eu tasquei uma pedra No organismo do vento Depois me ensinaram que vento não tem organismo Aí fiquei estudado Não sou poeta Sou apenas um caipira E o tema que me inspira É a vida de peão Quase chorando Meditando nesta mágoa Rabisquei estas palavras E saiu esta canção Canção que fala Da saudade das pousadas Que já fiz com a peonada Junto ao fogo de um galpão Saudade louca De ouvir o som manhoso De um berrante preguiçoso Nos confins do meu sertão Nós vamos agora para o intervalo comercial Mas não saia daí Porque já já Tem um belo espetáculo de dança Chamado Cinderela Voltamos já Estamos de volta E o programa de hoje É uma caixinha de memórias Onde revisitamos as ações Que acontecem no Sesc Mato Grosso E no segundo bloco do programa de hoje Você fica com a apresentação Do espetáculo Cinderela Que aconteceu durante a mostra Sesc de artes cênicas Ano passado Confira Era uma vez Uma bela jovem chamada Cinderela Que vivia com seu pai Um comerciante viúvo e muito rico Cinderela perder a mãe ainda criança Seu pai Pensando que Cinderela Precisava de uma nova mãe Decidiu casar-se novamente A madrasta da Cinderela Também era viúva E tinha duas filhas Muito feias e muito más No seu primeiro casamento Como o pai de Cinderela Viajava muito A madrasta malvada E as suas novas irmãs A obrigavam a fazer Todos os trabalhos domésticos Fazendo dela Sua criada Sempre que podiam E fingindo-se muito amigas Na presença do pai E as suas novas irmãs 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 Quando o pai de Cinderela morreu, por ordem da madrasta, Cinderela passou a dormir no sótão e a vestir-se de farrapos. Cinderela nada mais tinha que o seu pobre quarto e os seus amigos animais que habitavam na floresta. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.